E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal do time de inscrição, se não é inscrito no canal se inscreve aí para ajudar, dá aquele joinha para fortalecer, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Valeu, este é o deserto de Atacama, está localizado na região norte do Chile até a fronteira com o Peru, com cerca de mil quilômetros de extensão, é considerado o deserto mais alto do mundo. E agora é 17, neste mês, começou a nevar aí nesse deserto, bastante neve aí no deserto de Atacama no Chile, bem legal. Valeu pessoal, um abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!